Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental. Por lá, você vai encontrar a matemática completa do ensino fundamental. A parte de aritmética, de álgebra, geometria e também de análise completinha para que você possa estudar, aprimorar seus estudos. E um detalhe importante, o nosso site é um site 100% gratuito. Ele é gratuito do início ao fim, são mais de 320 páginas num site totalmente gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, fica aqui o convite. Não deixe de conhecer o nosso site, o matematicamutofácil.com Perfeito, gente? Eu estou dando início a uma fase nova no nosso portal, no nosso canal, no nosso canal, no portal YouTube, no nosso canal Professor Luiz Fernando Reis. E a minha proposta é trabalhar a matemática do início, a matemática inicial. A gente percebe nos comentários das dúvidas dos alunos, que existem dúvidas muito simples, dúvidas lá do início da matemática. Então a nossa proposta é justamente o quê? Tirarmos essas dúvidas. Então nós vamos fazer uma série de questões, trabalhando muito a teoria, mas a teoria inicial, perfeito? O início da matemática, para a gente tirar muitas dessas dúvidas que os alunos têm, perfeito? Quer dizer, não adianta para um aluno pegar um conteúdo um pouco mais difícil, ele não consegue conhecer a base, ele não recorda a base, está certo? Então essa é a matemática inicial, onde nós vamos trabalhar conceitos bastante simples da matemática. Perfeito? Então, gente, isso vale para quem? Para alunos que estão no ensino médio, alunos do ensino médio e ensino fundamental, que querem tirar dúvidas, querem recordar alguns conceitos que de repente você se esqueceu, já não lembra mais, já parou de estudar há muito tempo, né? E é sempre importante a gente recordar o início da matemática, tá bom? A matemática inicial. Eu acho que dessa forma eu estarei ajudando, e muito, os concursandos espalhados por esse meu Brasil afora. Perfeito? Então, gente, é isso aí que eles falaram. Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com E se você gostar dessa nossa videoaula, desse nosso espaço, não deixe de se inscrever em nosso canal. Eu acho que vai ter muita coisa boa vindo aí pela frente. Nós já temos mais de 1.700 videoaulas e muita coisa boa virá por aí. Gente, é isso aí. Obrigado pela atenção, pelo carinho de cada um de vocês, e até a nossa próxima videoaula. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, estamos fazendo questões de potenciação, questões caídas em concurso. Essa questão, por exemplo, caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá bom, gente? Tá certo? O valor de AB² menos A3 para A igual a menos x sobre 2 e B igual a 2x é... Vamos lá, gente. Tem aqui cinco itens. Vamos perceber qual deles é verdadeiro? Vamos trabalhar uma questão simples, um valor numérico, totalmente literal. Interessante a questão. É fácil, tá? Não é difícil, não. É fácil. AB² menos A3, tá certo? Vamos substituir, então, quem é o A mesmo, hein? O A é igual a menos x sobre 2. Então, está aqui, ó, menos x sobre 2, que multiplica quem? O B, né? O B², o B é 2x. Então, eu tenho 2x² menos... Agora vem o A3, né? O cubo de A. O A é menos x sobre 2. Eu tenho aqui, ó, menos, tá certo? E o x, e o nosso A, né? É menos x sobre 2, isso é o cubo. Não confunde o sinastro, tá certo? Esse sinal é o sinal do A, e esse é o sinal da operação menos, tá bom, gente? Vamos trabalhar? Vamos ver o que é que eu tenho aqui, ó. Menos x sobre 2, que multiplica 4x², né? 2² dá 4, x² dá x², x². 4x² menos... E agora tem um detalhe interessante aí. Como é que eu elevo uma fração ao cubo, né? Vou elevar cada um deles ao cubo. E aqui tem um detalhe interessante. Sempre que eu elevo um número negativo ao cubo, ele continua sendo negativo. E vou elevar normalmente a fração ao cubo. Então, eu tenho menos x³ sobre 8, né? 2³ dá 8, tá certo? Vamos trabalhar agora, então. Olha só o que eu tenho agora. Trabalhando aqui, eu tenho o seguinte, ó. Menos 4x³... Multipliquei o 4x² por x. Menos 4x³ sobre 2. Por que sobre 2, professor? Né? Aqui. Sobre 2 está aqui. Ainda nem simplifiquei, tá certo? Mais quem? Menos com menos dá mais x³ sobre 8. Muita gente errou, foi aqui. Né? Esqueceu desse menos e aí deu menos de novo e não. E aqui é mais, tá bom, gente? O que é que eu faço agora aqui? Olha que interessante. Eu só posso somar frações que tenham denominadores iguais, né? Aqui eu tenho denominadores diferentes. O que é que eu fiz aqui? Eu vou multiplicar a primeira fração, ambos os seus termos, né? Por um mesmo número. E esse número será o 4, para fazer 2 vezes 4, 8. Então, é isso que eu vou fazer. Olha lá. 4x³ vezes 4, isso vai me dar menos 16x³ sobre 8. Olha agora. Agora ficou interessante que os denominadores ficaram iguais. Quer dizer, o que eu fiz aqui, sem contar para vocês, né? Fiz em segredo, foi achar o MMC. Só que eu não precisei fazer, né? Usei um pouco de raciocínio para a gente entender isso aqui. Porque em matemática, e esse assunto é muito jogado na decoreba, gente. É muito decorado. MMC. Mas você faz sem saber ao certo o que está fazendo. Mas quando você entende o que faz, gente, você não esquece nunca mais. Você, daí para frente, você vai saber sempre. Então, eu igualei os denominadores, multiplicando ambos por um mesmo número. É o mesmo procedimento do MMC, né? Só que a gente fez sem contar isso a vocês, tá bom, gente? O que é que eu tenho aqui? Menos 16x³ sobre 8, mais x³ sobre 8. E aí fica fácil, né, gente? Menos 16 mais, né? Menos 16x³ mais 1x³. Isso dá menos 15x³ sobre 8. Não posso simplificar nada. Tá pronto. Fechou a questão. A resposta certa é a letra C. Não é isso? A letra C é a nossa resposta certa nessa interessante questão. Bonitinha, né? A gente já raciocinou, pensou, fez alguma coisa interessante aqui. Perfeito? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site Matemática Muito Fácil. Está aqui, ó. No alto da nossa videoaula aparece o endereço do nosso site. Por lá você vai encontrar o conteúdo completo de matemática do Ensino Fundamental. Completo mesmo. Completíssimo. São mais de 320 páginas num site 100% gratuito. Você não paga nada. Isso é verdade. Não é brincadeira. Você não vai chegar lá e tem que pagar alguma coisa. Não. O nosso site é 100% gratuito. Então, você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, para uma escola técnica, uma escola militar, você que está se preparando para a prova no seu colégio, gente, né? Então, você está no Ensino Fundamental ou mesmo está no Ensino Médio, mas precisando recordar, né? Alguns conteúdos do Ensino Fundamental, a dica está data. O nosso site é muito completo. São mais de 320 páginas num site 100% gratuito. Não paga nada e não paga nada mesmo e nunca pagará. Tá certo? Então, pô, pelo menos eu espero. Eu já falo isso há 10 anos, então eu estou cumprindo a promessa, tá? Então, a minha proposta é nunca cobrar realmente pelo nosso site ou matemática. Então, você fica livre para estudar quando você quiser, quando você puder. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis, se você puder, né? E tiver gostado dessa videoaula e puder dar um like, vou te agradecer. E vou te agradecer mais ainda, se você também puder se inscrever em nosso canal. Dessa forma, o canal vai tornando-se forte, fortalecido, né? E uma forma que você tem de nos agradecer, não só a mim, como todos os professores que apresentam videoaulas, né? É justamente isso. É você se inscrever no canal, dar um like, fazer um comentário, né? Visualizar as videoaulas, que aí a gente começa a perceber que está valendo a pena o trabalho, a gente dá continuidade, sai garimpando questões. Essa questão, por exemplo, eu garimpei na internet. Fui lá, pesquisei, né? Questões de potenciação caídas em concurso, e aí me apareceram alguns links e estou capturando essas questões justamente para resolver a sua vida. É sempre importante a gente trabalhar questões já aplicadas em concursos. Isso é fundamental, né? Para você se interar, se ambientar, né? Como é que é o seu concurso? Qual é o nível das questões? Por isso é sempre importante, e por isso a gente faz esse trabalho de garimpagem, né? Garimpando questões de potenciação na internet. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Só posso agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção. Gente, se puder, se inscreva no nosso canal, a gente está precisando muito. Tá bom, gente? Obrigado a vocês e até a nossa próxima videoaula.